Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Giro do Mercado. Dia de hoje, mais um dia no 0x0, mais um dia onde a Bolsa não foi para lugar nenhum. Bolsas americanas tiveram mais uma rodada de realização de lucros, vale lembrar que no dia começou o dia positivo e acabou virando o jogo, fechando no negativo. Ibovespa 0x0, small caps com leve queda. Qual foi o balanço de tudo neste pregão de hoje? Bolsa americana, continuou aqui o processo de realização de lucros, ainda não terminou, isso está claro aqui para a gente. O Nasdaq aqui da mesma forma, então continua aqui ainda esse cenário de realização de lucros. Um ponto que eu quero chamar a atenção, o índice small caps lá nos Estados Unidos também no processo de realização de lucros. Aqui, Ibovespa, ficou praticamente no 0x0, no pregão de hoje, deixando até um doji aqui nessa região ainda de suporte, não mudou, 131 do lado da alta, 124 do lado da baixa. Agora, para os outros índices, índice small caps, continuou o movimento de realização de lucros, índice industrial também continuou o movimento de realização de lucros, ainda não tem sinais aí de que as coisas pararam. Índice de materiais, teve até um dia de alta, mas ainda o cenário é de realização, não tem ainda aquele cenário de retomada, esse é o ponto-chave. Índice de energia continua caindo. Índice de consumo já começa a cair mais de novo, já trabalhando no suporte, testando o suporte. Índice imobiliário, da mesma forma, até fechou em alta hoje, mas testou o suporte. E o índice financeiro se afastou um pouquinho da região do suporte. Pelo que a gente está vendo aqui, alguns índices respeitando o suporte e fechando positivo, até dá para criar uma expectativa de, quem sabe, amanhã o Ibovespa comece uma reação. Mas muito prematuro o que eu disse, somente aqui por conta do índice financeiro, a gente está vendo aí um sinal de melhora, o índice de consumo, o índice imobiliário, desculpa, também subindo um pouquinho, e o índice de materiais. É muito pouco, vamos dizer assim, para a gente já bater o martelo e cravar que o mercado hoje foi, de certa forma, positivo e que daqui para frente a gente pode ter um sentimento de melhora. Muito cedo, o mercado continua travado e é isso que a gente vê no pregão de hoje. Obrigado. 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 Obrigado.